Oi seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Começando o vlog de hoje aqui com a minha gostejúria Pindindindindia, madrinha Eu dormi aqui na casa dos meus pais, por isso estou com essa cara de sono, descabelada A gente veio pra cá ontem comemorar o aniversário do meu primo E aí resolvemos ficar já pra comemorar o aniversário da minha sobrinha Aqui só tem comemoração, né? Aí eu resolvi gravar um pouquinho do vlog do dia de hoje Com a gente gostejúria Com essa delícia de madrinha Fala oi Oi pessoal Fala eu sou tão cheiroso Mamãe me deu banho A minha madrinha não cansa de me cheirar É Ai que lindo, madrinha Nenê quer beijinho Não, nenê sorrindo pra você, Luga Gostei Gostei? Gostei? Hum, cheiro bom da canha É um pouco. Achei o coco, tá? Não. Está com a rama, está com a rama. Não. 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 Não! Não, não, não. 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 Um bagaço da laranja, sobrou para mim. É? Louva, mais um beijo de patinha. Mais um beijo de patinha, hein? Olha assim, patinha. Aqui, patinha. Mano, pede patinha. Ele viu o palho? Aham. Não é um palho, não. Vou agarrar vocês. Mano, pede. Pede Henrique. Pede Henrique. Pega Henrique. Pega Henrique. Pega Henrique. Pega Henrique. Ai, que delícia. Olha aqui pra mamãe. Pode pegar, amor, pode pegar, mas olha pra tia. Loga, olha aqui. Tem que olhar pra titia aqui, ó. Ai, que lindo. Mais perto, amiga, você tá longe. Isso, olha aqui pra madrinha. Agora faz uma careta. Titia. Aqui, coração, olha. Aqui, ó, patinha, faz patinha. Ó, mas tem que olhar pra mim. Isso, Loga. Isso. Loga, olha aqui pra titia. Ai, que lindo. Ai, não acredito que ficou todo mundo lindo. Agora todo mundo fazendo coraçãozinho. Vai, Loga. Faz coraçãozinho. Miguel, isso é coraçãozinho? Ai, você tem... Tem uns antissocial, né? Que não tem jeito. Pronto, pronto. Pronto, ó, Loga. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, 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 é hora. Rá, ti, vum. Lorena, Lorena, Lorena. Vai de novo? Vai de novo, vai de novo? Quiser mudar de pose, pode mudar, que a tia tá tirando várias. Dá um sorriso. Sobe um pouquinho o balão. Isso, que linda. Aí, Aline. Mão gelada. Aí, Aline, pra que pagar a buque? Ô, Lô, segura o balão. Não, mas dá pra arrumar o charme, pera aí. O outro. O outro. Troca a mão, pode segurar esse, vai trocar de mão. Pega esse com a outra mão, isso. Vai. Pera um pouquinho, vem cá. Fecha as perninhas, fecha as perninhas. Fecha as perninhas, cruza as perninhas. Vem mais pra cá, Tati. Olha pro barão. Lorena, olha pra esse balão. Se vai querer pedir, você não caiu a mão. Lô, pega o balão. Vai que vem na cabeça de mim, não tem. Ô, levanta, Lorena. Dois. Eu tô aqui. Três. E... Já! Já! Vai, Lô. Pega, Lô. Maria, dá pro Lô. Pega, Lô. Vem, Henrique. É, Henrique. É, Henrique. Pega, Lô. Pega, Lô. Ele vai atrás, já. Pega, Lô. Aqui, Lô. Aqui, Lô. Olha ele pronto no bolso. Tem lá atrás da mesa, né? Aqui, Lô. Aqui, ó. Vou guardar pra você aí, Henrique. Eu peguei só uma. Põe no bolso, Henrique. Deixa eu vou guardar pra você. Eu vou guardar. Põe no seu bolso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Logan, mostra o seu desenho. Você jogou no chão. Pega lá seu desenho. Pega. O pessoal ali tá jogando dominó. Aqui, ó. Gente, a tia pega. Ai, um, dois, três e... Pinta o seu desenho. Pinta. Logan, fala oi pro pessoal. Fala tchau. Dança, dança. A campanha foi no chão. A campanha foi no chão. Você chama o tio? Vai lá chamar o tio. Tio. Tio, vai lá chamar o tio. Fala assim pro tio. Tio, a tia tá chamando. Tio. O que foi? O que foi, nenê? O que foi, nenê? Você veio chamar o tio? Eu. Eu? Fala, tio. Fala, Logan. Tio. O que? A bexiga atrás de você. Logan. Logan ali, ó. Logan. Tá, leva pra tia. Dá pra tia. Leva lá pra tia. Leva pra tia, Logan. Leva pra tia. Dá lá pra tia. Logan, leva lá pra tia. Lá pra tia. Leva. Leva pra tia, nenê. Leva lá pra tia. Fala tua tia. Leva lá. Leva. Tio, tio. Agora dá pra tia, Logan. Fala pra tia, fala. Logan, fala. Tia. Tu. Tu. Obrigada, meu amor. Como você é lindo. Fala, Logan. Logan, faz tchau. Faz tchau pra todo mundo. Dá tchau pro Miguel. Dá tchau. Dá tchau pro Miguel. Logan. Faz coraçãozinho de coreano. Faz coraçãozinho de coreano. Senhor Logan, ó. Logan, faz. Faz assim, coraçãozinho lá pro Miguel. Pro Miguel. Pro Miguel. Mota pro Miguel. Pro Miguel. Já estamos em casa. Já tomei aqui o meu banho. Já tô de pijama. Agora o marido tá tomando banho. Já já nós vamos assistir Masterchef, Top Chef. Porque ficar na minha manhã é muito, muito, muito gostoso. Mas a gente acaba não conseguindo pôr em dia as coisas que a gente assiste juntos. Então vamos aproveitar agora esse tempinho pra fazer isso. Mas já vou encerrar esse vídeo por aqui. Agradecer por você ter assistido até esse momento. Aí um resumo do nosso domingo. É sempre mais ou menos a mesma coisa, né? Muita comida, muita diversão e muita comemoração. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho